Outra jogadora hoje abrindo, ai, vamos lá, eu acho que era dos Estados Unidos, não é? Muito boa tarde, muito bem vindo a mais um vídeo no canal de segunda, segunda ou na manhã dessa feira temos os grandes amistosos, hoje temos mais dois amistosos, da liga francesa, e amanhã que nós teremos. Então hoje começamos, assim ó, ele vai chegar em casa, contra ele. Esses dois se enfrentam no primeiro jogo, mas já no segundo jogo, ele vai estar em casa enfrentando a esse aqui. E amanhã, terça-feira, ele jogará às quatro da tarde, contra esse daqui. Então, assim será, assim já nada, nesses dois dias. Então vamos lá, deixa eu ver assim mesmo, em vermelho mesmo. Deixa o like comentário, compartilhar o vídeo, deixa vocês ficarão lembrando daqui a pouquinho. Nós vamos apresentar o canal em breve, semana aí, pra vocês. Hoje eu tô gravando com dor de cabeça, muito mal. E esse é o último vídeo, né? Uma semana, né, dessa liga francesa, nessa página, né? Cuidado com os contra-golpes. E esse é o equipe local. O esquema táctico elegido para este partido é de um 5-3-2, sem sorpresa. Tres centrales, dois puntas que tendrão que buscarse permanentemente para que arriba se dediquem só a chocar com os centrales. Para mim, né? Não dá segura de ser muito atrevidos com esse 4-4-2. E sim, mas veja que os dois laterais do meio-campista que estão podem se adicionar com os dois de cima. E aí, vamos fazer um 4-4-4-2, é o contrário. E que tal se vai? Se fosse eu, o técnico de um time ou uma seleção. Então, 4-4-2, é o contrário. Seria. 4 na defesa, 4 no meio, e 2 no ataque original, né? 4 na defesa, 4 no meio, e 4 no... Mano, peraí, não é completo. O 4-4-2 normal, que todo mundo já conhece, é 4 na defesa, 4 no meio, e 2 no ataque, né? Eu faria o contrário, 4 no ataque, 2 no meio, e 4 na defesa. É muito mais para atacar, e muito mais para defender. É muito mais para atacar, e muito mais para defender. Lembrando, quinta-feira, ou sexta, não sei como vai terminar essa lista. Se é quinta-feira, cai. E o dia que lança, também, o Final Fantasy Rebirth. Então, preparem-se para ver muito, muito jogo aqui no canal. Já está vendo, está vendo, se virou na oportunidade. E cambia de posição ante o ataque. Han regalado a bola. Continuou com o reférico. Vamos pegar. Atrapado, muito bem essa bola. Buscando saída desde o seu terreno e sob pressão. Atentos que se vem. Impressionante o da este arquero. Grande reflexo, como quando entra o suegro a casa. Tiro de esquina justo ao coração do área. E até cá chegamos. Acho que não nos permite mais comentários esta jogada. Bem señalado, Lorsai. Vamos lá. Vamos lá. Ensuciándose por el equipo, bien. Miráis. Guarda que esto sigue. Gol. Cayó el primero. ¿Qué gol? Vale de no replay. Aproveitó. Aproveitó que el cara estaba bobeando y robó bola. Vuelo. Toma, trocha. Voy a llevar para mí. Vuelo. Y fue el gol. ¿Qué gol? Vuelo. 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 E aí, e aí. E aí, eu já me levando agora nesse jogo que não é o jogo anterior. Tsunami de oportunidades 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 Tsunami de oportunidades